Fala, Máquina Igor aqui, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma cantoplastia sendo feita na prática. Se você dá plantão ou vai dar plantão em UPAs, em prontos-socorros, é muito comum, é muito provável que você atenda pacientes com unha encravada. Em algumas situações é necessário fazer essa cantoplastia, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui na sequência do procedimento, como sempre, a gente vai começar ali pela anticepsia, colocação de campo operatório e vai partir para a anestesia local. A anestesia local, nesse caso, é realizada de um lado, nas bases do hálux de um lado e de outro. Você vai ver, talvez, ao longo de sua vida, algumas pessoas realizando ali essa anestesia local em cima, por baixo da unha encravada, por baixo do leito ungueal, não faça isso. Pouco efetivo e muito doloroso. Então, a ideia aqui é você fazer esse bloqueio local regional aqui de todo o hálux. Aqui ele está realizando uma espécie de incisão ali na base da unha, provavelmente para uma matricectomia, beleza? Para a ressecção da matriz. Em seguida, ele vai fazer essa dissecção ali, separando o segmento de unha que vai ser ressecado do leito ungueal. Você vê que a unha está bem encravada ali, parece uma onicomicose, tem um fungo ali. Então, ele faz essa separação. Existe um instrumento próprio para isso, a teta cânula, que não tem em todo lugar. Ele está utilizando uma Kelly curva, não tem problema nenhum. Ele vai progredindo desde a parte mais distal até a base da unha, até a matriz. Está aí separando esse segmento. Agora, com uma tesoura curva ali, normalmente, mas pode ser uma reta também se você não tiver, vai fazer a ressecção desse segmento de unha, fazendo a cantoplastia propriamente dita. Tirou todo o segmento de unha ali que estava acometido. Daquela incisão que ele tinha realizado previamente, para realizar a ressecção da matricectomia. Fazendo a incisão ali, ainda na base da unha, ele vai tirar todo aquele segmento de pele. Não é mandatório fazer isso. Normalmente, não é assim que se faz nas uvas, nos pronto-socorros. É realmente só a ressecção da unha, só a cantoplastia mesmo. Mas, nesse caso, ele vai fazer a matricectomia. Para isso, ele vai precisar depois de um segmento. Tem um pequeno sangramento ali. Ele está fazendo a limpeza, tirando assim, às vezes fica alguma espícula de unha, não quer acontecer isso. E como ele fez essa ressecção, essa ressecção de parte mole ali na base da unha para a matricectomia, ele está fazendo uma aproximação com um fio não absorvível. Um fio de nylon ali, parece ser um fio de nylon. Além de aproximar as bordas ali, ele também consegue fazer mostazilha com esse ponto. Parece que não está sangrando mais. Faz um controle hemostático também, aproximando as duas bordas. Desse modo, ele reduz o espaço ali da unha. E a unha, potencialmente, idealmente, ela vai crescer apenas naquele segmento de dedo ali, de álux que sobrou. Beleza? E a partir daí, eu vou fazer o curativo. orientar o paciente ali sobre os cuidados, continuar pacientes que têm um encravado, ou nicomicose, tem que ter cuidados dobrados em relação às suas unhas. Beleza? Como sempre, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, ativa as notificações, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.